Sejam bem-vindos! Este é o canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é de como recuperar um pendrive que não está abrindo. Para isso é muito simples. Basta colocar o pendrive no seu computador. Vejam qual é a letra que aparece no final do pendrive. No meu caso, a letra E, dois pontos. Às vezes pode aparecer a letra D, dois pontos. Agora vou clicar no símbolo do Windows juntamente com a letra R aqui no teclado. Que vai abrir essa janela, CMD, cliquem no Enter. Agora coloquem o seguinte comando, check disk, só que da seguinte forma. CHKDSK, dê um espaço. Coloquem a unidade do pendrive de vocês, no meu caso a letra E, dois pontos. Agora vou dar mais um espaço, barra F. Cliquem no Enter, que o sistema fará uma varidura do pendrive, recuperando assim os arquivos. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!